Olá, digníssima família brasileira! Eu sou a Clara Aguilar e você já sabe que eu não tô aqui pra falar de sexo, eu tô aqui pra falar de... Putaria! Putaria! Vocês já conhecem a Thaís, se vocês ainda não conhecem e não assistiram toda essa série de vídeos falando do Inner Club, volta nos vídeos passados. Estão muito bons. Estão muito bons. Inclusive a gente mostrou vários pedacinhos aqui da casa pra vocês, né? Que tem curiosidade. Mas hoje a gente vai responder as perguntas que ficaram no ar aí dos meus seguidores. Ai, meu Deus. Olha as boas, hein? Eu pedi lá pro pessoal do Instagram mandar. E tem muita, assim, pergunta legal. E eu vou precisar da sua ajuda, né? Vamos lá. Eu já falei que quando eu cheguei aqui eu também tinha um monte de dúvidas e fui esclarecendo aos poucos, mas assim, são todas as dúvidas que eu tinha também e a gente vai esclarecer agora. Bora, dois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta. Quais são as regras de como ir vestido? Regras dos vestimentas no swing. Vamos lá, então. Não sei no geral, tá? Vamos lá. Vamos falar do Inner. Porque senão as pessoas confundem. É, cada lugar deve ter uma regra, né? Exatamente, exatamente. Mas no Inner, por questão de segurança, por exemplo, a gente já não deixa chinelos e rasteirinhas. As mulheres não podem vir de sapatos soltos no pé. Até porque, gente, vocês viram nos vídeos passados que é tudo escuro. Exato. Imagina você perder sua sandália. Não, então, exatamente. Tem que sair caçando. Evita isso. Aí você pega um peito, pega um pinto ali, não acha o sapato. Meu Deus. E outro, a gente não deixa ficar descalço. Então, ou seja, você veio com o sapato muito solto no pé e perdeu, vai ter que ir embora. É, você não vai poder ficar descalço. Então, a gente já não permite isso. E com relação às roupas, homens não podem vir de regata, nem aquela meio justinha, não pode vir de boina, chapéu, boné. Tipo um esporte fino. Exatamente. Quando você vai num evento, numa festa, você tem que estar com uma chique. A mulher é livre. E a mulher, ela pode vir se sentindo... Só o sapato mesmo. É, só o sapato. Exatamente. A mulher, ela tem que se sentir bem. Esse é o mais importante. Porque quem manda são as mulheres, gente. Exatamente. Eu já disse isso, que isso é um efeito pra mulher. Então, assim, o importante é que a mulher esteja bem. E se você quiser vir com a roupa e depois se trocar, sentir o ambiente se trocar, também fica à vontade, que isso aqui também é normal, viu? A gente tá acostumado com isso. Vai no banheiro, troca sua roupa e fica tranquila. Ah, eu não sabia que dava pra gente. É, pode vir. Isso acontece muito. Porque às vezes a pessoa vende um jantar, a pessoa vende uma festa e quer poder colocar uma roupa mais ousada. Ah, inclusive é legal falar que eu vi lá no mezanino. É só no mezanino que tem aquelas gavetinhas embaixo? Isso, no mezanino a gente tem. Quem ficar reservar a mesa no mezanino, embaixo das poltronas tem uma gavetinha, né? Com chave, tudo que você pode deixar as suas coisas, gente, pra ir curtir sem nada, né? E quem fica aqui embaixo tem a chapelaria. Vocês conseguem guardar tudo desse jeito. Tem a chapelaria também, então você guarda a sua roupinha, tudo direitinho. E a gente até aconselha, pessoal, por favor, guardem as coisas na chapelaria pra não ficar nas mesas. Porque assim, a gente tá de olho, mas é muito cheio, né? É muita gente. Aqui cabe quantas pessoas que cabem aqui? Duas mil e poucas. Duas mil lá vai cacetada, gente. É melhor a gente não entrar em tantos detalhes, porque meu coração já até acelera de pensar nessa casa com esse tanto de gente. E outra, eu sempre respondo que um em cima do outro cabe mais, né? Gente, se organizar direitinho, todo mundo... Ó, a gente vai empilhando assim, ó, vai dando tudo certo. Próxima pergunta. Bom, o pessoal quer saber, obviamente, que horas que abre a casa? Quais os dias que funcionam? Vamos lá. A casa abre de terça a domingo, a gente só não abre de segunda-feira, então, ou seja, qualquer noite que você quiser vir, a casa está aqui, bonitinha, aberta. E a partir das 21 horas. A gente tem alguns eventos especiais, então é sempre bom vocês acompanharem a programação, que às vezes tem... No Instagram, vocês sempre estão postando, né? Isso, a gente tá sempre colocando. Vou deixar aqui, ó, no vídeo. E na legenda também a gente vai colocar, especificar tudo certinho pra vocês, horários, pra vocês saberem direitinho. Exatamente, porque às vezes tem um evento especial, a gente abre um pouquinho mais cedo, mas no geral, das 21, de terças, quartas e quintas, domingos, terças, quartas e quintas, das 21 às 4, de sextas e sábados, das 21 às 6 da manhã. Hoje, no caso, é um sábado e eu só saio daqui às 6 da manhã. Isso aí, espero, hein? Vamos ver, depois eu faço um vídeo lá no Instagram contando que horas que eu saio. Jesus do céu. Não comigo, por favor! Eu, às 6 da manhã, não sou mais eu. Já virou abóbora, já. Ó, essa pergunta aqui, assim, muita gente mandou e realmente, assim, todo mundo que... Que nem as meninas que vieram aqui hoje também perguntaram. Eu, a primeira vez que cheguei aqui, perguntei sobre a limpeza da casa. Porque rola aquele medinho de você ir no swing e aí você encosta num negócio meio melado ali, né? Isso, assim, é a pergunta que a gente fica com medo de sentar num sofazinho. E quem não faz a pergunta, já pensou e fica com receio de fazer. Pessoal, pelo menos aqui no INER, a limpeza é feita a noite inteira. A gente tem uma equipe de limpeza fantástica. De final de semana, a gente, inclusive, aumenta a equipe pra que tudo seja limpo durante a noite inteira. Ou seja, você usou uma salinha, a pessoa da limpeza vai entrar logo em seguida, vai higienizar. Vocês não encontram lixo nem papel, nem na lixeira da saleta. Porque eles entram e já limpam. É claro que o pessoal da limpeza é super discreto. Então, principalmente nas áreas coletivas, ou seja, a gente tem ali três, quatro, cinco casais interagindo. O pessoal da limpeza não pode entrar pra fazer a limpeza ali. Então, a gente é obrigado a esperar amenizar pra poder fazer a limpeza. Então, assim, os coletivos, a gente tem que ter aquela... Porque eles usam lanterna pra poder limpar. Então, eles são super discretos. Que é importante também. É importantíssimo. Mas nas salinhas, assim, tem troco... É tudo limpo toda hora. Por exemplo, um casal e mais uma pessoa. Saiu, já entra uma pessoa. Já entra pra limpar. Assim, é muito limpo mesmo. As mesas aqui no salão, os garçons estão sempre limpando. As poltronas no mezanino, as salinhas. É tudo muito limpo. Tudo. Podem ficar tranquilos. Podem ficar tranquilos. E quem vai engravidar de sentar no sofá? Não, não vai. Bom, você falou das festas temáticas e perguntaram aqui se tinha algum tipo de atrações, festas temáticas... Vamos lá. Fetiches, também estão perguntando bastante aqui. Então, olha só, essa é a pergunta maravilhosa. E a pergunta que eu mais gosto de responder. Porque eu adoro organizar eventos, gente. Tem muito evento. Todo final de semana. Eu acho que tem bastante coisa, né? Todo final de semana a gente coloca um tema legal. Então, a gente tenta fazer o mês, o tema pro mês, e a gente vai dividindo nos finais de semana, pra todo mundo aproveitar um pouquinho. Então, assim, a gente tá sempre com evento. A gente tem evento com welcome drink. A gente tem evento com comidas típicas, às vezes. Que legal. A gente tem o nosso carro-chefe, por exemplo, a festa junina, que o pessoal adora. Ai, quem não gosta de uma festa junina? Exatamente. Então, assim, as pessoas amam os nossos eventos, as nossas promoções que vêm com os eventos. Olha que maravilha. E tem bastante sorteio, tem atrações ao longo da noite. A gente tem, toda noite, tem show de stripper. A gente tem o gladiador. O gladiador, assim, é sensacional. Ai, gente, o gladiador é só quem vier, hein? Então, assim, tem várias atrações. Eu nem vou falar o restante, porque é segredo. Porque é segredo, né? Se vocês quiserem, vocês têm que vir conhecer. Porque aí também perde a graça. Exatamente. Exatamente. Mas tem bastante atração. Vamos ver. Ai, essa pergunta é muito boa. Eu quero saber também. Como abordar outra pessoa na casa de swing? Vamos lá. É realmente mais delicado, né, gente? Não tem... Você tá lidando com outro ser humano que a gente não sabe quem é. Então, a gente tem que ir sempre com muita paciência. Então, assim, pensa em você também. Você gostaria de ser tocado? Você gostaria de estar passando e alguém te abordar com um toque? Não. Não, ela nem mim. Então, ninguém gosta. Ninguém gosta. Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre levar numa brincadeira. Sempre que você puder chegar fazendo uma brincadeira, é aquela velha história. Oi, por favor, que horas são? Sabe? Vamos brincar, gente? Sem o toque. Usa o olhar, aquela coisa... Um sorriso, né? Um sorriso. E outro, o que acontece muito aqui, você percebe, é que as pessoas vão meio que... Não é que elas vão te seguindo da maneira ruim, mas elas vão meio que acompanhando pra onde você vai. Então, você sente aquela presença ali sempre com você. E aquilo, você sentiu aquela presença e não gostou, você olha pra pessoa e fala assim, olha, hoje não vai rolar, olha, hoje eu tô tranquila, hoje eu vou ficar só com meu marido, ou vice-versa, olha, hoje eu vou ficar só com a minha esposa, ou eu quero ficar sozinha mesmo, eu tô só olhando. Tipo quando você vai numa loja, tô só olhando, querido. Vou dar só uma olhadinha. Não tenham medo, por favor. O não aqui é super respeitado, gente. E outra, viu? Tem muita segurança. Então assim, falou um não, passou do limite, chama o segurança. Falou, ó, tá me incomodando, não tá legal, eu tô sozinha, eu queria continuar sozinha, não quero ser importunada. Eles vão conversar com o rapaz, porque assim, tem muito homem sozinho. Então assim, se a gente não fizer as coisas direitinho, vira uma bagunça, né, gente? Tem que ser uma bagunça organizada. Então vai chegar em alguém, chega com educação, tenta fazer uma brincadeira, elogia, sabe? Mantém, fica ali perto, vê onde a pessoa vai, o que a pessoa tá fazendo. Sentir o que a pessoa não quer, parte pra outra. Exato, exato. Observa, observa, não vai direto ao ponto. Não tem nada mais chato, você fica insistindo. É, a insistência, gente, aqui não rola. Pensa que você não tá naquela baladinha normal, que você tem que ficar insistindo e ir atrás da pessoa no banheiro. Aqui não é não mesmo, gente. Não é não. Porque às vezes tem umas pessoas que falam, ah, ele falou não porque tá, tipo, fazendo um co-doce. Não, gente, não é. A pessoa veio aqui porque ela quer isso. Então se ela não quer com você, vai tentar em outra pessoa. Porque não vai. Não insiste não, que é pior. Porque aí o segurança chega em você e aí... Aí é deselegante, né, gente? Delegante. Vamos para a próxima pergunta. E se eu sentir ciúmes? Isso deve rolar bastante, né? É. Rola um pouquinho, Jair. Eu não vou mentir, não. Que, ai, falar, não, não rola. Por que rola? Rola porque, assim, tem o álcool envolvido também, né, gente? Então, por mais que a gente tenha as regras super estabelecidas, tá tudo muito certinho, o álcool entra, a gente acha que, né, tudo é válido. É, a gente extrapola. Faz um pouquinho do limite, né? Por isso, eu sempre falo que a comunicação entre o parceiro é sempre importante. Tá vendo que tá passando um pouquinho do ponto? Ou você dá uma seguradinha e fala, amor, ó, vamos dar uma segurada, vamos tomar uma água. Porque, senão, é fato. Porque aqui, gente, tem muito estímulo. Então, assim, não tem como. Você sai de casa pensando uma coisa, chega aqui e você vai ver uma outra completamente diferente. E mesmo que você já seja cliente, ah, você já veio duas, três vezes numa quarta, você pode ver uma coisa completamente diferente que vai te... E se você tiver com álcool, você não vai raciocinar direito, você pode magoar quem tá com você. E isso não é legal. Então, seja um parceiro, seja um parceiro. E se rolar o ciúme? Não tenham medo, gente. Chega e fala, olha, e ó, a gente ajuda muito, viu? Também temos segurança. Ajudamos, a gente tem funcionário pra isso também. Pede ajuda. Chama um garçom, chama um segurança, fala, olha, eu queria tanto ir embora, mas minha marido tá passando do ponto. Gente, alguém vai conversar com ele e vai dar uma insistida pra ir embora. Legal. Melhor do que brigar. Evita isso. Porque aí, pra gente se meter na briga, é pior. Entendeu? Mas, assim, falem. Já é fita, né? Conversem entre vocês e tudo, tudo que vocês precisarem. Os funcionários estão acostumados. Tudo que vocês imaginarem, os funcionários estão acostumados a fazer. Tudo. Até mesmo, ai, eu queria tanto beber uma coisa, assim, tal. Insiste pra ele. A gente dá um insistido. A gente vai, a gente brinca. A gente sempre dá um jeitinho de agradar vocês. Sempre. Ah, maravilhoso. Hoje eu vou curtir aqui, gente. Hoje é meu dia. Bom, tem uma pergunta aqui também, que até eu tenho bastante seguidores que precisam de uma certa acessibilidade, por ser cadeirante ou por algum outro motivo. Aqui na casa, tem esse tipo de acessibilidade pra essas pessoas? Com certeza. Com certeza. É o que a gente sempre fala. No INER, a gente dá um jeitinho de todo mundo se divertir. Todo mundo. E os cadeirantes também têm vez, gente. Vocês podem vir três coisas. Vocês ficam mandando mensagem lá pra mim, que eu recebo muito na caixinha. Claro, me ajuda, me ajuda, mas eu não sou especialista em ajudar, porque eu não sei os lugares, entendeu? Agora eu já sei que aqui no INER, vocês vão se divertir. Vão se divertir muito, muito. Nós temos os banheiros específicos. Vocês conseguem andar pela casa inteira, porque os corredores são largos. Até por medida de segurança também. Então, assim, fiquem tranquilos que vocês vão se divertir, tá bom? E também tem segurança pra auxiliar vocês sempre que vocês precisarem, tá bom? Às vezes vocês precisam de alguma coisa a mais. Temos bombeira a noite inteira, temos seguranças a noite inteira. E sempre prontos pra ajudar vocês no que vocês precisarem. Então é isso, gente. Casa pra todo mundo. Todo mundo. Todos são bem-vindos. Bom, Thaís, obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Clara. Por tirar todas as nossas dúvidas. E se vocês tiverem mais, por favor. Se tiverem mais, podem mandar. E aguardem que eu prometo que eu vou fazer um review. Porque hoje eu vou tocar aqui no Inner. Então eu espero que tenha alguém aí que tá assistindo esse vídeo. Que foi, né? Porque esse vídeo já vai ser postado. Eu já terei tocado. Se você me viu tocando, comenta aqui que eu quero saber. E eu aguardo o convite pra tocar de novo. E pra fazer mais vídeos também. Pra gente mostrar mais coisas. Porque eu adorei mostrar o Inner pra vocês. E eu adorei o convite também. Porque eu tinha muitas dúvidas. Eu achava que eu sabia alguma coisa. Eu não sabia nada. Imagina. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que recebeu a gente aqui também. Os funcionários. Todo mundo. E eu aguardo vocês. Nossa, aguardamos. Quem sabe, né? Quem sabe eu não encontro vocês por aí mais tarde. Pois é. Vem conhecer gente que vale muito a pena. Seguem o Inner lá no Instagram. Vou deixar aqui pra vocês. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo.